E aí, tudo bem? Tudo bem? Como é? Como é que você está? Olha, eu estava conversando com o meu amigo, essa semana agora, aí ele falou assim Paulo, olha, eu assisto o seu canal só pra saber o que você está falando agora Você faz uma live, aí daqui a pouco você está falando da sua avó Aí você faz uma live lá com o seu professor, o Simon Aí o Simon fala de sexo, fala de não sei o que Daqui a pouco você está hipnotizando o Simon Alguém manda uma piada e tal Eu vejo o seu vídeo só pra ver o que vai acontecer E às vezes você fala uma coisa que não tem nada a ver com o inglês Aí ele falou assim, onde é que vai parar isso? Uma hora você vai falar o quê? Cinco formas de falar merda em inglês? Eu falei exatamente isso Eu falei, você me deu uma ideia genial Aí eu peguei o celular e anotei imediatamente Cinco formas, eu trago hoje pra você aqui Cinco formas de falar cocô De falar merda em inglês E a primeira delas é a mais óbvia Aí que é shit Shit Agora uma coisa importante aqui, pessoal É a pronúncia, tá? Até porque você não vai querer xingar ou falar Porque isso pode ser uma interjeição Você pode falar assim Oh shit Tipo, puta É uma coisa É uma interjeição Você não vai querer falar isso errado Vai pagar um mico, né? Então você vai falar assim Shit Shit Muito importante essa pronúncia Não é xingar ou não É shit Uma outra forma também de você falar aí Seria Crap 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 Seria uma outra maneira O outro também Até que é bonitinho aí Você tem É que é o poop Eu digo bonitinho porque tem o poop emoji Sabe aquele emoji Que tem lá de um cocôzinho sorrindo e tal? Se chama poop emoji Né? Então você vai Vai aprendendo aí Vai anotando Uma outra também Que é bullshit Bullshit Isso aqui não é exatamente merda e tal Eu gosto dessa expressão Você também pode abreviar para BS Você vê que tem um B Depois um S Aí, né? BS Bullshit Bullshit pode ser uma coisa assim Tipo, ah, isso é besteira Isso aí é Isso é merda Você tá falando merda That's bullshit Bullshit Né? E novamente a pronúncia Bullshit That's bullshit Você pode falar também BS Oh, come on That is BS Né? Fala aí Isso tem nada a ver O que você tá falando That is BS Uma outra forma também E aí começa a ficar mais genérico E tal Você pode reparar Que é Number two Number two É o quê? Número dois Igual o português, né? Então você fala assim Number two Né? E aí você vai lá pro banheiro E tal Isso aqui fala assim É number two Né? Mas eu acho assim Eu tava até Eu coloquei No Google assim É shit synonymous Né? Shit synonyms Achar os sinônimos de De merda De shit e tal Aí eu vi isso aqui Number two Mas number two Eu acredito que se refere mais Ao fato de Ir ao banheiro Né? E se você quiser Aprender ainda Coisas mais úteis Né? Tão úteis quanto isso E outras também Eu sempre falo Falando sério agora Pessoal Eu sempre acho muito importante Você saber todo tipo De conteúdo inglês Todo tipo Aliás eu acho uma besteira Quando eu fazia o cursinho tradicional E imagina Adolescente O que a gente mais queria saber Era sacanagem Era palavrão Era saber uma maneira De xingar inglês Era tudo que a gente queria saber E olha que Falando sério Que oportunidade Que o professor perdeu De se conectar com a gente Né? Aí o pessoal ficava lá procurando Ah como é que fala isso Não sei o que Em inglês Aí a professora Como é que fala Não sei Aí a professora ficava toda Ah eu não vou falar isso Não pode Sendo que isso é a língua real Isso é uma coisa que você fala Né? E que é importante você saber É tanto pra você saber Ativamente Ou pra se defender Mas no mínimo No mínimo No mínimo Na 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 Uma hipótese Você tem que saber Até falar Opa Beleza Então isso aqui eu não vou falar Porque eu considero Inapropriado Então legal Mas eu diria que é fundamental Você saber Todo tipo de vocabulário Todo tipo de coisa Em inglês Para saber também Se defender Vai que alguém Chega aí E igual já viu O pessoal ensina uma coisa Errada pra você Tá ensinando um palavrão Tá ensinando uma dessas palavras Que eu falei Então é muito importante saber Além disso Baixe também O meu ebook Que aí você vai ter Uma O link tá aqui embaixo Pra aprender Milhares de palavras em inglês Essas não estão lá Mas são palavras que você vai utilizar O tempo todo Literalmente Milhares de palavras E vou te ensinar aí Uma visão Uma forma de você enxergar o inglês Então Não perca tempo O link tá aqui embaixo Muito obrigado por assistir Meu nome é Paulo Nidek E até a próxima E até a próxima